Alto, forte, bonito, inteligente Eu quero ser Pra me parecer com você Meu pai Carinhoso, elegante, charmoso Eu quero ser Pra me parecer com você Meu pai Corajoso e verdadeiro Meu amigo, companheiro Um exemplo de fé Pra mim você é E por isso eu quero ser assim Alto, forte, bonito, inteligente Eu quero ser Pra me parecer com você Meu pai Carinhoso, elegante, charmoso Eu quero ser Pra me parecer com você Meu pai Corajoso e verdadeiro Meu amigo, companheiro Um exemplo de fé Pra mim você é E por isso eu quero ser Assim Alto, forte, bonito, inteligente Eu quero ser E por isso eu quero ser